O Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a apresentar o seu programa eleitoral. Somos agora o primeiro partido a apresentar as contas do nosso programa eleitoral, a apresentar uma viragem, virar a página na política orçamental. Esta apresentação mostra as principais contas das medidas do lado da despesa e da receita apresentadas pelo Bloco de Esquerda, mostra como são necessárias, sensatas e execuíveis essas medidas. O que queremos é um compromisso para encontrar soluções a partir do dia 10 de março em torno das propostas que temos apresentado. Antes de começar a apresentação das principais contas do programa do Bloco de Esquerda, queria fazer alguns comentários sobre o programa do PSD. O PSD apresentou um cenário macroeconómico, não é bem um cenário macroeconómico, contas que não estão explicadas e medidas que não têm contas certas nem contas feitas. Não diz como atinge o crescimento económico, mas sabemos que o crescimento económico que apresenta para os próximos 5 anos é em tudo igual, os mesmos valores, que a média de crescimento económico nos 5 anos antes da pandemia. Não se sabe como é que ele aparece. Na verdade, o investimento será em média menor daquele que existia antes da pandemia e a procura externa está estagnada. Mas não são só as contas do PSD que não batem certo neste exercício de ilusionismo sobre cenários macroeconómicos. Também as promessas que faz. Começamos por um aumento do salário médio para 1.750 euros e perguntamos como é que o PSD pretende subir o salário médio, como por milagre se recusa todas as medidas para mudar a legislação laboral, para fazer subir os salários. A contratação coletiva em Portugal não tem parado de descer. Eram quase 2 milhões de pessoas em 2005, desceu para um mínimo de menos de 500 mil, 300 mil pessoas durante a governação do PSD. Sem contratação coletiva não há subida do salário médio. O PSD propõe um salário médio que não sabe como vai atingir, nem tem como explicar. A segunda promessa que o PSD apresenta e que não passa de uma ilusão é um 15º mês. Quando vamos ver a proposta, o 15º mês não é um 15º mês. Para já ele não é obrigatório. As empresas pagam no se quiserem. Depois ele não é salário. É pago fora do salário, como se fosse um prémio. Não conta para a reforma. E, portanto, não é um 15º mês. É uma ilusão de um pagamento, uma ilusão de aumento de salário que é apresentada pelo PSD. Terceira ilusão. Redução do IRS para 15%. Uma taxa de IRS para 15% nos jovens. Saberá o PSD que, em média, o IRS pago em Portugal são 13,5%. Saberá o PSD que só os 20% mais ricos pagam uma taxa de IRS acima dos 13%. O que, na prática, esta proposta quer dizer é que ela não é para ninguém. Porque não há nenhum jovem com os salários de hoje que possa beneficiar desta proposta do PSD. Ela é uma ilusão para enganar o facto de que não quer aumentar salários e, por isso, apresenta uma suposta descida do IRS que não tem qualquer impacto. Quarta medida apresentada pelo PSD. Uma redução do IRC até 15%. Mais uma vez, uma ilusão. O PSD apresenta como uma proposta para todas as empresas, o que, na verdade, é uma proposta que só beneficia as maiores das maiores empresas. Basta fazer as contas. 43% das empresas não pagam IRC. 99,9% das empresas são pequenas e médias empresas que já têm um IRC reduzido, assim como têm as startups. São as maiores de todas. A redução da taxa do IRC é uma redução para os acionistas da ANA, para os acionistas da EDP, para os acionistas da REN, das grandes empresas em Portugal. Não é uma proposta para o tecido empresarial, para as empresas em Portugal. É, na verdade, tudo uma grande ilusão. Outra das grandes ilusões apresentadas por Luís Montenegro é o valor das pensões. Luís Montenegro começou por anunciar o aumento das pensões, quando fomos ver, não era de pensões que falava, era do valor de referência do complemento solidário para idosos. E a diferença não é pouco importante, porque quando falamos de pensões, falamos de 2 milhões de pessoas. Quando falamos de complemento solidário para idosos, falamos de 134 mil pessoas. Quer isto dizer que só há 134 mil idosos na pobreza? Não. Há cerca de 1 milhão de idosos abaixo do limiar de pobreza. E esses idosos não conseguem aceder ao complemento solidário para idosos. E não conseguem porque há uma regra que diz que os idosos têm que declarar o rendimento dos seus filhos para ser contabilizado no acesso ao complemento solidário para idosos. Esta regra humilhante que coloca o rendimento dos filhos como entrave ao acesso ao CSI é uma regra que o PSD não quer mudar. E por isso sabe que a sua proposta do PSD para aumentar o limiar do complemento solidário para idosos para os 820 euros é uma proposta que chega a muito pouca gente ou quase ninguém. Na verdade, se assumíssemos o valor de aumento desse limiar, tal como tem sido atualizado nos últimos anos, ele chegaria naturalmente aos 800 euros, muito perto da proposta do PSD. Em suma, as propostas do PSD são uma ilusão. Não chegam a ninguém, não causam nenhuma mudança, não se fazem sentir. Queremos apresentar uma alternativa. E uma alternativa de contas certas, claras, com propostas que toda a gente conhece e que podem ser escrutinadas, já apresentadas no programa eleitoral e agora com uma tradução orçamental. Queremos apresentar seis prioridades. Baixar o preço da habitação, salvar o SNS, respeitar os professores, combater a pobreza, reduzir os custos energéticos e justiça fiscal. Selecionamos as principais medidas do nosso programa e apresentamos as suas contas. Começando por baixar o preço da habitação. Queremos reabilitar e construir 80 mil habitações em quatro anos. E isto quer dizer construção nova ou reabilitação de património público que já existe. Queremos 25% da nova habitação a custos controlados, uma medida que não tem um custo orçamental. Limites ao alojamento local, mais casas no mercado, não tem um custo orçamental. Queremos reduzir a procura de luxo através do fim dos benefícios a residentes não habituais e a outros benefícios a fundos imobiliários. Não tem um custo orçamental, pelo contrário, tem uma receita orçamental. A proposta de reabilitação e construção de 80 mil casas do Bloco de Esquerda tem um custo anual de 1.200 milhões de euros por ano. Quando descontamos o que já está orçamentado através do PRR e através do orçamento do Estado pelo governo do Partido Socialista, o acréscimo de despesa que contabilizamos são 270 milhões no primeiro ano e a partir daí 470 milhões por ano para ter 80 mil habitações em 4 anos. Passamos às medidas para o SNS. Carreiras com uma exclusividade a sério, com mais 40% de rendimento que os profissionais de saúde queiram aceitar. Estamos a assumir aqui que 60% dos profissionais querem esta exclusividade. Estamos a assumir que esta exclusividade dá um acréscimo salarial no primeiro ano de 30%, complementado com 10% no segundo ano e, portanto, prefazendo os 40% de aumento salarial. Esta medida tem um custo estimado de 341 milhões por ano. Mas sabemos também que é preciso contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais. Fazemos as contas aqui a uma contratação de 2 mil médicos e mais 2 mil enfermeiros para o SNS, com um custo de 166 milhões a cada ano. Este investimento que fazemos no SNS também significa uma poupança. Uma poupança em horas extra. Com estas medidas podemos poupar 16 milhões de horas extra e com isso 302 milhões de euros. Não é a totalidade das horas extra que agora são pagas, mas é uma parte das horas extra que podem ser poupadas para investir em novos profissionais. Também podemos poupar em tarefeiros cerca de 100 milhões de euros. É uma perspectiva conservadora, é cerca de metade do que agora é gasto com tarefeiros e que estimamos pode ser poupado com a contratação de novos profissionais de saúde. Estas medidas para a saúde têm um custo final de 105 milhões no primeiro ano e de 265 milhões a partir do segundo ano. Entramos agora num compromisso do Bloco de Esquerda e que deve sempre ser lembrado. O compromisso com a recuperação da carreira dos professores. Sabemos que os custos e os orçamentos para esta medida têm mudado muito. O governo começou por dizer que eram 900 milhões, depois mudou. Neste momento os diretores das escolas e o próprio sindicato dos professores, o que diz é que a medida não chega a 300 milhões e ficará bastante longe dos 300 milhões. Entre o momento em que o tempo de serviço poderia ter sido recuperado e o momento atual, 12 mil professores entraram na reforma. Prevê-se que nos próximos anos muito mais entrem na reforma, o que reduz o impacto orçamental desta medida. Ainda assim, as perspectivas do Bloco de Esquerda foram conservadoras e contabilizámos 300 milhões de euros para a recuperação do tempo de serviço dos professores, mesmo sabendo que tanto os sindicatos como os diretores de escola dizem que esta é uma estimativa muito acima daquilo que seria o custo esperado desta medida. Temos medidas fortes para combater a pobreza e gostaria de focar-me duas, que são as mais importantes e que elas têm maiores custos associados. Em primeiro lugar, uma compartilhação de 100% para todos os medicamentos prescritos para pessoas que ganham abaixo do salário mínimo nacional, para que ninguém tenha que escolher se quer pagar a conta ou se pode pagar a conta da eletricidade ou os medicamentos que tem que comprar para proteger a sua saúde. As nossas estimativas apontam para um custo anual de 185 milhões com esta medida. A segunda medida para combater a pobreza diz respeito às pensões. Queremos que todas as pensões com mais de 20 anos de descontos estejam pelo menos no limiar de pobreza. Queremos garantir assim que quem fez 20 anos de desconto recebe uma pensão que não pode nunca estar abaixo do limiar de pobreza. As nossas estimativas apontam para um custo anual de 728 milhões de euros com esta proposta. É preciso considerar que, uma vez que muitos pensionistas passam a ter acesso a uma pensão muito superior, que os retira do limiar da pobreza, estes pensionistas deixam de ter acesso ao complemento solidário para idosos. Isso quer dizer que pode haver uma poupança anual do dinheiro que neste momento é gasto do complemento solidário para idosos. Mais uma vez, uma perspectiva conservadora. Consideramos que entre 30% a 40% das pessoas que neste momento estão no complemento solidário para idosos deixariam de precisar de receber esta prestação, reduzindo o seu custo e gerando uma poupança de 150 milhões de euros. O custo final são 578 milhões de euros com a proposta de aumento das pensões do Bloco de Esquerda. Um outro conjunto de medidas diz respeito aos custos energéticos das famílias. E aqui gostaria de apresentar três propostas diferentes que querem baixar o preço da energia, baixar o preço da luz. Em primeiro lugar, uma garantia de eletricidade no inverno. O que estamos a propor é que todas as pessoas que neste momento têm acesso à tarifa social, e há muitas milhares de pessoas que têm acesso à tarifa social, possam ter um mínimo de consumo, um consumo básico, nos meses de inverno, gratuito, para que não se morra mais de frio em Portugal, para que toda a gente possa aquecer a sua casa sem ter que pensar quando liga o aquecedor, está a trabalhar para uma conta de eletricidade que depois não pode pagar. Consumo básico de eletricidade nos três meses de inverno, para quem tem tarifa social, 30 milhões por ano é o custo estimado desta medida. Propusemos também a redução do IVA da eletricidade. Há parcelas desta fatura que já têm o IVA intermédio ou taxa reduzida. A estimativa que fazemos para a redução do IVA da eletricidade são 600 milhões de euros. Acrescentamos a este custo um plano de eficiência energética para que o Estado possa criar uma agência que equipe todas as casas das pessoas que não têm rendimentos para o fazer, com formas de eficiência energética, forma de proteção da sua casa contra o frio, contra o calor. Estimamos 150 milhões por ano para este programa de eficiência energética, com um custo total de 780 milhões por ano para baixar a conta da luz e para aumentar a eficiência energética no país. Um outro conjunto de propostas diz respeito à justiça fiscal. E justiça fiscal em Portugal quer dizer aliviar quem trabalha, aliviar o consumo de quem vive, de quem trabalha em Portugal, mas reequilibrar pedindo um contributo justo às grandes fortunas, aos grandes lucros, ao património milionário. Dizem as estatísticas que em Portugal há um desequilíbrio demasiado grande sobre impostos no consumo e no trabalho e que tributa muito pouco em comparação às grandes fortunas e às grandes riquezas, e a grande riqueza até em níveis menores do que se encontra noutros países, na União Europeia e nos Estados Unidos da América. E por isso gostaríamos de apresentar algumas propostas. O imposto sobre grandes fortunas, fortunas acima de 1,6 milhões de euros, com uma receita estimada de 155 milhões. Também uma taxa sobre heranças acima de 1 milhão de euros. Há vários países na Europa que têm uma taxa sobre heranças como mecanismo de redistribuição de riqueza. Esta proposta foi, aliás, apresentada pelo Partido Socialista, que estimava na altura uma receita de 100 milhões de euros. É essa a receita que colocamos aqui como estimada para esta medida. O fim dos residentes não habituais. Não faz nenhum sentido que um pensionista mais endinheirado, que vive em Portugal nos meses de verão, pague 10% sobre a sua reforma, e quem trabalhou uma vida inteira e recebe uma pensão em Portugal, pague muito mais que isso. Queremos acabar com este benefício fiscal e gerar assim uma poupança de 1.100 milhões de euros, ou até mais, se considerarmos os últimos dados do regime dos residentes não habituais. Queremos aumentar o IVA dos hotéis. Não faz sentido que bens essenciais, como as telecomunicações e a energia, paguem taxa máxima. E depois os hotéis, que não são um bem essencial ao consumo de quem vive, de quem trabalha em Portugal, paguem taxa mínima. É possível subir o IVA dos hotéis, distribuir o peso dessa receita fiscal e conseguir uma receita de 700 milhões de euros para financiar baixas de impostos e melhores serviços públicos. Queremos também uma taxa sobre serviços digitais. Estamos a falar das grandes empresas digitais, da Google, do Facebook, que encontram sempre forma para nunca pagar o imposto, nem deixar no país onde operam, o dinheiro correspondente à atividade que têm nesse país. Mais países da Europa estão a pensar nesta taxa e ela tem uma receita estimada de 60 milhões de euros. Uma medida para baixar o IRS. Queremos aumentar a dedução específica. A dedução específica é o valor que toda a gente tem direito a deduzir apenas porque faz despesas básicas do dia a dia, porque existe, porque sobrevive. Essa dedução específica congelou ao longo dos anos. Queremos aumentá-la em 580 euros. Ou seja, cada pessoa pode deduzir automaticamente mais 580 euros no seu IRS. Essa medida tem uma despesa associada de 252 milhões. O saldo líquido destas medidas é de 2.128 milhões de euros. Podemos, enfim, juntar as despesas e as receitas e fazer as contas e tentar chegar a um saldo final das propostas que aqui apresentamos. Saldo fiscal, ou seja, o saldo das várias propostas fiscais que apresentámos anteriormente. 1.872 milhões por ano. Soma a este saldo uma receita de 1.491 milhões que consideramos uma receita não recorrente. Aqui dentro estão 1.000 milhões de euros que as empresas da Zona Franca da Madeira têm que devolver ao país porque foram indevidamente atribuídas e, aliás, já foram condenadas em tribunal a fazê-lo. Aqui também está a receita da EDP. Os impostos que a EDP ainda não pagou pela venda das barragens e que tem que pagar e não nos esquecemos dessa receita que a EDP deve ao país. Quando adicionamos ao saldo fiscal o custo das medidas apresentadas, 2.218 milhões de euros por ano, chegamos a um saldo de 1.145 milhões, um saldo positivo de 1.145 milhões no primeiro ano. 1.145 milhões equivale a 0,44% do PIB de 2023. No ano 2 temos um saldo fiscal de 1.872, as receitas não recorrentes não se repetem no ano 2, e um custo de 2.578, o que permite chegarmos a um saldo negativo, um pequeno déficit de 706 milhões de euros, ou seja, 0,27% do PIB. Estas são apenas algumas medidas. Há outras medidas de receita e há, certamente, outras medidas de despesa que devem ser consideradas. Nas carreiras da função pública, oficiais de justiça, forças de segurança, nos polícias que têm vindo a reclamar melhores salários e o subsídio de risco, há investimentos que é necessário fazer. O que aqui queremos dizer e deixar claro é que mesmo este pequeno déficit de 706 milhões é apenas uma pequena parte de todo o excedente orçamental de 2023. 1,1% do PIB, 2.867 milhões de euros. Este excedente tem que ser mobilizado para salvar o SNS, tem que ser mobilizado para combater a crise da habitação, tem que ser mobilizado para investir nos serviços públicos. Tudo aquilo que não investimos nos serviços públicos hoje é despesa amanhã. Este excedente tem que ser mobilizado para baixar os impostos sobre os consumos essenciais, para baixar impostos sobre o trabalho, mas também deve ser alimentado as receitas orçamentais com justiça fiscal. E não nos esquecemos que além deste excedente de 2023, de 1,1% do PIB, 2.867 milhões de euros, a uma folga orçamental. Essa folga aconteceu porque todos os anos o governo da maioria absoluta levou muito além as suas promessas do déficit, levou muito além os valores do déficit com que se tinha comprometido no orçamento do Estado. Quando juntamos os anos de 2022 e 2023, chegamos a uma folga orçamental de 7.900 milhões de euros. Essas são as folgas e as margens que é preciso mobilizar para fazer os investimentos necessários para que Portugal possa crescer, ter uma estratégia de industrialização, que possa ter uma transição energética, uma transição industrial, aumentar os salários, proteger os serviços públicos de que tanto necessitamos. Gostaria de deixar uma nota final para assumirmos o nosso programa com toda a clareza e fazermos todas as contas. Portugal tem de ter controle sobre os setores mais importantes, os setores estratégicos da sua economia. Não faz sentido que Portugal seja das únicas economias que têm os CTT totalmente privatizados. Não faz sentido que Portugal tenha entregue as infraestruturas elétricas e de transporte e gestão da energia do país a empresas privadas e até a outros Estados soberanos, como fez, como privatizou, a EDP ao Estado chinês. O controle dos setores estratégicos é uma condição de desenvolvimento, mas também é uma condição de recursos, porque estas empresas produzem lucros muito avultados todos os anos, que neste momento estão a ir diretamente para as mãos dos seus acionistas privados. Gostaria de apresentar aqui primeiros passos. Duas medidas, três na verdade, são primeiros passos para que Portugal possa ter uma palavra a dizer sobre os setores estratégicos. Primeiros passos numa estratégia que se prevê longa, mas que tem que ser feita para que Portugal recupere poder e controle e poder de decisão. Em primeiro lugar, o CTT. Para adquirir uma posição de controle nos CTT, 16%, é necessário um investimento de 85 milhões de euros, não mais que isso. Em segundo lugar, a REN. Propomos duas fases. Em primeiro lugar, o controle do centro de gestão global do sistema, com um investimento estimado de 50 milhões de euros. Depois, numa segunda fase, uma posição de controle que possa pertencer ao Estado, para que o Estado possa tomar decisões importantes na rede elétrica do país, das infraestruturas elétricas do país. E, nesta segunda fase, uma posição de controle de 31% equivaleria ao investimento de 450 milhões de euros, num total de 585 milhões de euros. Perguntam-nos muito como é que é possível pagar. Em primeiro lugar, apresentamos uma estratégia faseada que é perfeitamente comportável nas contas públicas. Mas gostaria de trazer dois argumentos que são importantes. O primeiro é que, através da utilização das provisões do Banco de Portugal, é possível ter uma estratégia de redução da dívida pública em 2 mil milhões de euros, que pode perfeitamente compensar e criar margem de manobra para fazer estes primeiros passos e estas operações de controle público de alguns setores estratégicos e diminuir o custo da dívida pública. Mas, em segundo lugar, quando nos perguntam como é que é possível pagar estas empresas, a resposta é muito simples. O Estado deve fazer o mesmo que as empresas privadas fizeram. Todas as empresas privadas foram compradas com o dinheiro, que foram, na verdade, privatizadas, foram compradas com o dinheiro que elas próprias geraram. Isso aconteceu na EDP, que em 10 anos pagou 80% do seu valor aos seus compradores. Aconteceu na ANA, que em 10 anos já pagou todo o valor da compra. Aconteceu na Fidelidade, que imediatamente entregou ao seu acionista todo o valor que o acionista tinha pago pela empresa. E a única coisa que estamos a propor é que os lucros gerados por estas empresas possam ser entregues ao Estado numa estratégia em que Portugal e o povo recuperam controle sobre as empresas mais importantes do país, que têm uma palavra a dizer sobre setores estratégicos, na energia, nos aeroportos, nos correios. O Bloco apresenta, assim, as principais medidas do seu programa, orçamentadas, com os seus custos, com as suas receitas. Estas não são todas as medidas do programa, são as principais. São as que podemos calcular com alguma certeza, com os dados que temos disponíveis, e que trazem clareza ao debate. Trazemos medidas do lado da despesa, mas também do lado da receita, porque queremos que o debate nestas eleições seja claro, porque só com a clareza do debate podemos assumir compromissos e garantir às pessoas que no dia a seguir às eleições há soluções. E há soluções para baixar o preço da habitação, das rendas, dos juros, do crédito à habitação. Que há soluções possíveis, sensatas e seguíveis para salvar o SNS. Que é possível assumir o compromisso de respeitar os professores e de devolver o seu tempo de serviço, reposicionando os professores na carreira. Que é possível combater a pobreza aumentando as pensões com participando de medicamentos a 100% a quem não os pode pagar. Que é possível reduzir os custos energéticos para que toda a gente possa aquecer a sua casa no inverno. Que é possível a justiça fiscal pedindo um pequeno contributo a quem mais tem e descendo os impostos sobre os consumos básicos e sobre o trabalho. E que é possível também iniciar um processo de controle público sobre setores estratégicos para o país. Mais uma vez, falamos dos Correios que em poucos países são totalmente privatizados. Falamos, neste caso, das infraestruturas da energia do país que são uma condição de soberania. Foi uma irresponsabilidade de privatizar. E uma gestão responsável é de garantir que é possível recuperar para o país e para o povo português as suas empresas mais importantes, mais tecnológicas, mais estratégicas. aqui está o contributo do Bloco de Esquerda. Queremos que toda a gente conheça as nossas propostas e que saiba que vamos fazer o que nunca foi feito. aboda para o povo português para o particular e todas as nossas propostas e também nasceu para a gente o θ